Fala pessoalzinho da DJ Brasil, Crazy Brasil, vou fazer um vídeo rapidinho, porque não tenho saco para editar depois, então tem que ser rapidinho, vou fazer aqui só abrir a caixa, não vou ligar ele, tá, não vou fazer nada além de abrir a caixa e mostrar para vocês o bichinho que ele é, tá, peraí que eu vou pegar um método, peraí, peraí. Voltei, voltei, então eu peguei um metro aqui, para vocês verem também a, o tamanho dele, a diferença dele do Phantom, das hélices, que é bem, que é bem, sei lá, então vamos lá, caixa, tudo a mesma merda, tudo igual, E vamos abrir, eita porra, olha, olha, bom, já aqui deve ter um documento já, o documento dele, ei, Mas é foda, os Crazy, os Crazy saem na frente, os Mimimi vão ficar puto, então vamos lá, a caixa vem bem fechadinha, como vocês estão vendo, tudo com o nome deles, isopor, Então dá para ver que é de qualidade já no isopor, meu, esse isopor eu vou guardar, aqui tem umas coisas, aqui sei lá o que que é, sei lá, vamos ler depois, não pode ser o manual, o manual não vem num papelão, né, Não, tá toda a descrição dele, hein, todas as coisas que ele faz, certo? Aqui nós temos o manual de, da bateria, do controle, e do caralho A4, depois a gente vai ver isso aí também, meu, Foda que é muita coisa para ler, eu sou meio cegueta, não consegui ler nada, aqui tem aquela mesma parada de luzes, mesma coisa do Phantom, e sei lá, então depois a gente vê também isso aí, Aqui tem as paradinhas, sei lá do que, então toma aí, então é todas essas besteiras, aqui eles mostram também, eles são bem inteligentes, eles mostram, cuidado, não voe, cuidado para não bater na árvore, entendeu? Por que isso? Porque ele tem um modo de, de, que ele segue o controle, você coloca no modo de voo, que ele segue o controle, até 30 metros, ele segue o controle, aqui tem sei lá o que, espera aí, vamos ver, Aqui deve ter os, oh, motherfucker, aqui tem os cabos, as pecinhas, uma pinceta, que é para tirar, é do, caquinha do nariz, fone de ouvido, cabo, e outro cabo, um monte de cabo, que eu sei lá para que que é, Mas, vamos descobrir devagar, certo? Então vamos colocar os cabos aqui dentro, não vou colocar porra nenhuma, porque senão fica muito longo, então aqui está as hélices, ok? Ele vem com, quatro jogos de hélices, olha o tamanho dessas hélices, meu, vamos medir essa porra, Cada hélice tem 33 centímetros, brusqueta, brusqueta, meu, Muito legal, muito legal, tem as hélices aqui, vamos tirar, jogar tudo aqui do lado, Essas legaisinhas, Parece que está meio usado, Sei lá, vai ver que o japonês testou lá antes disso aí, aqui ele tem uma parada legal, que é um, ai, caralho, prendi o dedo, quando, no visor, no rádio, ele tem a tela dele, então você coloca essa parada que é para fazer sombra, um quebra-sol, olha, chique, Então, olha só o bicho, Tem mais alguma coisa aqui, ah, é a parada do pescoço lá, é um cabidinho lá, dá até para pendurar a cueca quando molha, quando fizer a merda, né, então vamos tirar ele, meu, vai! Então, olha aí, ó, Ele é bem maior, bem mais alto, olha esses trens de pouso, A câmera vem com uma, também com uma, com proteção de, proteção de jimbal, olha o tamanho desses motor, meu, esse aqui é meu filho, tá Guilherme, xalão? Xalão! Ele vem com protetor, a jimbal, vocês estão vendo aqui, ó, a gente vem ficar comprando aí, já vem tudo encaixadinho, não sei o que é isso aqui, puxa! Ah, olha, tem um cliquezinho, chique, ó, compartimento, tem porta-mala, Isso! Bateria vai cair disso aqui, meu, então já vimos ele, vem com duas baterias, A bateria não sai, vamos ver o mais interessante que é o rádio, tamanho desse rádio, aqui o rádio ele tem, para ligar ele, ok? Para tirar a foto, para parar, começar o filme, para mexer na jimbal, ok? E aqui tem um lance muito legal, então dá para ver aí, é uma tartaruga e um culibri, sei lá o que é isso aí, esse bichinho, se você está na tartaruga, ele voa mais devagar, mais suave, ele faz cor mais suave, Se você coloca no culibri, meu, o negócio vai ficar speed, tipo, tomou um Viagra, eu vou voar só no culibri, liga, olha, ligou, ok? Liga, ele tem bateria, Wi-Fi, e um sininho, sei lá o que, que deve ser buzina, olha, toca até musiquinha, olha, subiu o Windows, ele tem também a opção de, se você não quiser, no joystick, contra ele, você pode controlar no botãozinho aqui, tá ligado? Vamos tirar esse plástico aqui, que não tem nada a ver, né? Ixi! Sei lá, um monte de coisa aqui, que eu não sei o que é, meu, puta, não tenho ideia, mas aí, dá para ver legal, certo? Ele tem três tipos de, de voo, ele tem o voo normal dele, ele tem o voo, que ele segue o, o rádio, até 30 metros, e ele tem, go home, ok? Tá piscando as coisas aqui, sei lá, se já fudeu alguma coisa, mas vamos que vamos. A bateria dele é recarregável. Pera aí. Aí, bateria recarregável, ok? Depois eu vou descobrir aí, como que faz para carregar ela. Meu, o controle é muito louco. Grandão. Tem essas borrachinhas aqui do lado, vocês estão vendo, que não tem no Phantom. Que ele, ele pega a forma da mão, e é de borracha. Então, não tem como ele cair, você tem muita firmeza nele. Certo? Ó. Vamos desligar aqui. Desliguei, tá vendo? Ó, fez até uma pitinha, tipo, tchau. Tem os contro... Os... Carregadores. Meu, é muita coisa, sei lá como funciona tudo isso. Caralho, é muito cabo. Vou tirar essa bateria, tá me deixando nervoso. Sai, bateria. Aê. É uma bateria de... 5.400, ok? 11 volts. Bateria potente. Não é tão pesada, não. Legal. Ele vem com duas baterias. Aqui tá escrito, em caso de explosão, saia correndo. Tem esse clips aqui, ó. Se vocês verem. Sai, clips. Esse clips pra quê que é? Quando você for colocar as hélices, de vez que ficou no Phantom, você segura, né? Pô, os caras até pensaram nisso, meu. Você coloca isso aqui, pra não foder o motor, nada. Segura e coloca a hélice. E fecha. Irado. E fechado, mítico. Então é isso, pessoal. Ok? Vocês viram aí a abertura do nosso... Ele tem... Ele tem 43... 43 centímetros de comprimento. Por... 40 de largura. Ele é alto também. Olha esse trem de pouso, meu. Adorei. Ele tem 22 centímetros de altura. Meu, ele é bem... Bem robusto. Bem imponente. Ele parece um aliens, né? Então é isso aí, Cris Brasil. É nóis. Fé em Deus. Vamos que vamos.